Gente, os vereadores aprovaram na sessão 11 projetos de decreto legislativo. As proposituras referem-se à concessão de títulos e honrarias para cidadãos que prestam relevantes serviços à comunidade e ao município. E por unanimidade, os vereadores aprovaram na sessão de ontem um projeto de decreto legislativo que concede à minha pessoa, Ana Cristina Santos, o diploma Léo Souto. A propositura foi apresentada pelo vereador Antônio Hempick Jr., o Tonhão, e foi aprovada por unanimidade pelos demais vereadores. E eu quero agradecer a todos os vereadores, o vereador Tonhão, por esta homenagem. Obrigada, vereador. Obrigada a todos os vereadores que aprovaram esse projeto ontem para que eu possa receber esse diploma Léo Souto. E o Tonhão falou por que apresentou essa propositura. Eu tive a honra de ser o autor dessa proposição. É projeto de decreto legislativo que concede o diploma Léo Souto, a jornalista, radialista e apresentadora, a nossa Ana Cristina, pelos relevantes serviços prestados na área de comunicação aqui em 3 Agosto. O currículo dela, por si só, já justifica a honraria. São mais de 22 anos de serviços prestados. Já participou de momentos emblemáticos aqui na história de 3 Agosto. E esse diploma seria a mais alta honraria para alguém da comunicação poder receber aqui. E o vereador pode propor uma honraria dessa por ano. E eu fico muito honrado de estar fazendo essa proposição. E quando foi colocado ali o seu nome, você viu até que já recebeu aplausos e foi aprovado por unanimidade, porque isso justifica o teu trabalho sério, competente. E você já agora há 13 anos aqui no Grupo RCN também, levando informação, levando seriedade e trazendo esclarecimento para a população. Parabéns, Ana.